Eu sou Edinaldo Pereira e estou iniciando mais um videoclipe da nova música que é Vale Nada, Vale Tudo e meu e-mail é edinaldo.chance.com.br e site edinaldopereira.com.br E também tem o Orkut, que é só digitar na pesquisa do Orkut, Edinaldo Pereira. Você não vale nada, você vale tudo, você toma qualquer parada, pois você quer ser tudo e não mede em nada. Jogue somente para ganhar e não para perder. A vida é assim, cheia de dificuldades, vale o que quiser. Você não vale nada, você vale tudo, você não toma qualquer parada, pois você quer ser vale nada, vale tudo, vale o que quiser. Não jogue para perder, você não é de tudo e não é de nada e topa qualquer parada. Você não vale nada, você vale tudo, você toma qualquer parada, pois você quer ser tudo e não é de nada. Jogue somente para ganhar e não para perder. A vida é assim, cheia de dificuldades, vale o que quiser. Você não vale nada, você vale tudo, você não toma qualquer parada, pois você quer ser vale nada e é de tudo. Vale nada, vale tudo, vale o que quiser. Não jogue para perder, você não é de tudo e não é de nada e topa qualquer parada. E aí E aí E aí